Olha lá, Bela, imagina agora se todo dia de manhã tiver que fazer aquilo. Eu quero fazer depois, não tem a descida ali? Eu vou sentar com ele pra gente descer. Tem uma fase que os bebês falam assim, não, de novo, de novo. De novo, de novo, tá chegando essa fase. Ô, pai, vai na descida com ele. Saiu. Hã? Saiu. Ô, meu Deus. Você gosta, né? E é o papai que tá ferrado depois, não é? Hã? Olha lá. É o papai que tá ferrado depois. Bora, caralho, bora, bolinho. Ih, carinha que você é vergonha, hein? Ô, pai, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Vem cá, amor. Hã? Tem uma fase que a criança fica com aquele negócio assim, de novo, só mais uma vez. De novo. Agora que ele viu papelão, ele já fez sem papelão. Ele subiu sem papelão. Ele já sabe que ele pisca. Aproveita do vovô, filho. Vovô é a melhor coisa que existe na vida, viu? Vovô e vovó é a melhor coisa que existe. Aproveita, tá? Ai... Tchau, atenção. Tchau, tchau.